A sucessão presidencial terá reflexo óbvio no Estado do Ceará, não apenas porque o Estado tem um significativo número de eleitores, mas porque terá, dentre os disputantes, um dos seus filhos, o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. É importante a permanência do PP e do PSD na base aliada do governador Camilo Santana. Esses dois partidos podem, como já fizeram em outros pleitos, ajudar consideravelmente a eleição do sucessor do governador Camilo Santana, o que é muito importante para o grupo que é liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes. Se eles se ausentarem da coligação, o que não é fácil, por conta das ligações pessoais e os interesses políticos localizados, tanto de Domingos Filho, presidente do PSD, quanto de José Albuquerque, pai de AJ Albuquerque, presidente do PP, se eles se ausentarem da coligação, o grupo governista pode fazer o seu sucessor ou o sucessor do governador Camilo Santana, mas aí terá bem mais dificuldades. Esses dois partidos representam um considerável tempo para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão.